Com uma caixa de margarina, vamos forrar ela toda por dentro com um EVA da cor que vocês preferirem. Pegue palitos de sorvete e coloque em volta de toda a caixa da margarina. Por dentro do pote, vamos colar dois palitos de churrasco nas laterais menores. Pegue um pedaço de papelão, dobre ao meio e cole palitos de sorvete nas duas laterais. Peguei um pedaço de papelão, leve a cor que os caros são diferentes. Peguei um pedaço de papelão, leve a cor que você pode fazer. Peguei um pedaço de papelão, leve a cor que você pode fazer. Peguei um pedaço de papelão, leve a cor que você pode fazer. Para finalizar cole bandeirinhas em toda a barraquinha Para finalizar cole bandeirinhas em toda a barraquinha Para finalizar cole bandeirinhas em toda a barraquinha